Hoje o Brasil estaria preparado para crescer apenas 3%. Crescer acima de 3% gera inflação. Como é que o governo vai conseguir sair dessa armadilha? Eu não sei se nós temos uma questão assim tão balizada, acima de 3% gera inflação, não sei. Mas de qualquer maneira, efetivamente você tem um limite, não estou dizendo que seja 3%, mas tem um limite para o crescimento. O crescimento sustentável, estável, ele deve estar mesmo nessa faixa entre 3% e 4%, talvez um pouco mais, 4,5%. A partir daí você começa a ter problemas, porque advém dos gargalos logísticos, de uma pressão excessiva sobre o mercado de mão de obra. Para 4,5% é uma distância grande, qual o senhor acha que é o limite atual? Não sei te dizer, eu teria que fazer cálculos que eu nunca fiz, que é esse cálculo que o Valdo está mencionando de PIB potencial. Mas de qualquer maneira, é claro para nós todos, a sociedade brasileira sabe disso, e nós estamos enfrentando agora um bom problema, que é o problema de resolver os gargalos estruturais do país. Esse problema só surge quando a economia ganha a dimensão que ganhou. O Brasil hoje é a quinta ou sexta maior economia do mundo. E com essa dimensão, gargalos que antes passavam despercebidos ou não eram tão graves, tornam-se de fato empecilhos à continuidade do crescimento. Então é o caso dos portos, dos aeroportos, das estradas, das ferrovias. Tudo isso está sendo enfrentado. Leva algum tempo? Nós estamos fazendo grandes pacotes de concessão, grandes intervenções no campo de obras para resolver isso. Isso vai levar dois, três anos para resolver. Enquanto isso, nós temos que conviver com taxas de crescimento que não serão exuberantes, mas serão mais do que suficientes para sustentar o pleno emprego e o crescimento da renda das pessoas.